Grande final, o sete único de 21. No último serviço, dois, um é o game. Autorizado, avançado, o gol do Felipe. É uma boiaba, não, Felipe, desceu na... Botou pra baixo o Felipe ali, dois a dois, é o game. Último jogo do dia, essa é a nossa final. Desse desafio solidário aqui no Hospital São José do Havaí. Olha só o último, o Felipe chegou, o Felipe chegou, conseguiu consertá-lo, viu? O Felipe passou de graça, chegou o Fernando, levantou o último, também o Fernando terceiro carro. Nossa senhora, eu tô pra baixo ali, é o nosso. A rapaziada que tá aqui acompanhando, deve estar se questionando, Pô, Pitty, por que que o Fernando faz isso com a camisa? Se vocês não sabem, a camisa, na regra, é a segunda pega. Então eles fazem isso pra não tocar, né? A camisa na rede. Levantou, lá vai. Tiro pra baixo ali, agora, do Yuri. 4, 2, é o game. A partir de agora, vira o múltiplo de sete. Sacou balanceado pra cima do Felipe. Faca na cabela, olha só. Volta mais, 3, 4, vira o lado. 3, 4, Tomás, ou Goiaba, vai pro serviço. Autorizado. Respirou fundo, sacou balanceado pra cima do Yuri. Levantou o Fernando, deu o Yuri. Charqui, defesa, conseguiu na mão do Felipe. Vixe aí, estou morrendo na piscinha. Aí vem o Yuri. Tiro, voltou pra baixo, já não pegou. Tá bonito, tá valendo. Aí vem o Fernando, pegou o Felipe. Levantou a mão do Felipe. Fica pra trás, fica pra trás. Vai, 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 vai. Dá pra lá, gente. Dá pra lá no último canto. A partir de agora, quando vocês veem esse tipo de lance, dá a mão lá pros gargores. Dá a mão lá pra eles. 4x4 no game. Jansen, placada, do garoto do placar. Valeu, Jansen, então, juro. Sacou balanceado. Pegou. Yuri. Levantou o Pedro. Ele quer aplauso, ele quer aplauso também. Ele quer aplauso. Olha que maravilha, sensacional. Que defeito, a gente de graça. Levantou. A Yuri. Outra aqui, ele quer, já vai baixar. Vou voltar mais. 5x4 no game. 5x4 no game. Dona Sérgio, passando aqui, impecável, encansado. Batei a tinta, a filha da Dona Sérgio. Sacou balanceado, pra cima do Goiaba. Levantou a mão, Goiaba, pegou. E que estava na largura lá. O Fernando levantou. O Fernando, que é sensacional. E o Luiz, com a responsabilidade. O Fernando vai deixar. Outra grande defenda. Sensacional, estava com ele. Com ele, com ele, com eles. Que defenda do Daniel, com ele. Obrigado, a palavra de Deus. Alegria. Vai de mão, vai de mão. Vai de mão, gente. Vamos, 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 vamos. Que isso. Que horror de futebol agora, garoto. Cheio de qualidade. Enquadra sensacional. O jogo está bem a quatro dias. Eu vou dar o seu movimento, diretor. Obrigado, mestre. Está bem vestido. Olhado com esse terno aí, hein. Seis, quatro. Sacou balanceado. A mão do direito. Nossa senhora, não conseguiu. Ficou na rede ali. Sete, quatro. Abre em três. Contigo diferença agora, Fernando. E o Yuri. Pegou o Yuri. O Leva levanta, levou o Yuri. Passou de graça, Zé Vicente. Pegou lá, viu, Fernando. Tiro pra baixo do Fernando. Botou o jogo. Está oito, quatro. Oito. Passou de graça, Zé Vicente. Passou de graça, Zé Vicente. Passou de graça, Zé Vicente. O Yuri, o Carlinhos. O Carlinhos levanta, traveiro o Yuri. Terceiro dá. Voltou pra baixo. Passou de pedra do Felipe. Levantou do Elmo. La mal o Felipe. Terceiro dá. Grande defesa. Vai chegar o chegado. Volta mais. Seis, oito. Vira o lado. Jorga, Jorga. Você, olha só. O prato da organização de evento aqui. Volta ao. Você é mais chico. Olha lá. Satisfacente do trabalho da competição. Eu vou te conhecer pessoalmente. Já ouvi falar muito, mas muito bem de você. E hoje, o que a gente faz é a experiência da entrada. A pessoa, olha a ideia. Parabéns pra nós. Estamos juntos. Muito obrigado. Você, que é fenômeno. Também, primeira vez que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente. Só boas notícias. Eu te acompanho desde o garoto. Foi uma inspiração pra mim também, ao começar, com a organização de evento. E com prazer ir na rádio. E espero também na minha arena lá, qualquer evento desse. Nós estamos juntos. Obrigado pelas palavras. Agora ficou uma dúvida. Você vai me compreender de garoto. Eu tô pensando. Será que tem muito? Eu vou me compreender de garoto. Você vai me compreender de garoto. Você vai me compreender de garoto. Isso, é isso aí. É isso aí. Valeu, obrigado. A física quântica aí explica que quando as pessoas estão no mesmo de frequência, elas sempre são isso que aconteceu com a gente. Valeu? Vamos de outro, irmão. Pô, todo meu. E aqui a gente volta à nossa programação. Vamos juntos. 10, 6, foi ele. Pegada, engraçada. Ela pegada. Bateu, bateu a ser. Pegou lá. O Eaba levantou o Felipe. Não, pegou o Eaba. Nossa senhora que defeitava na leitura. Ela acesa tomando água de boa do Fernando. O que é que ele faz? Boa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Sensacional! A leitura, a leitura do Fernando, ela foi tão importante quanto o Paulo. O Paulo pra ser esse. Mas a leitura do Felipe, ele tá papacitado, tomando a mão de boa. Só esperou o pezinho. E Fernando é o outro, cara. Do Tim ao Rio. E o Uri foi pro serviço, o jogo tá 11, 6. Sacou o balanceário, tá acima do Eaba. Tem uma quebradinha no Morro pra trás. Esse ali, 7, 12, 6, é o game. Pedido de tempo. Esse pedido de tempo, o Wagner entra em casa, hein? Não, não, obrigado. Cada um com o seu líquido. Tá certo. Lá já eu vou pro início. Voltamos à nossa programação normal. O Uri vai pro serviço. Autoriza o lado. Restirou fundo. Batiu a cerca na bola. Pegou o Goiaba. Levantou o Felipe. Lá deu o Goiaba. Terceiro andar. Botou pra... Nossa senhora. Com um agressivo. Vai agora o Goiaba. Tinha errado. Garreta. Botou pra baixo. 7, 12, é o game. E o Felipe vem com os empregos. Autoriza o Abra, sacou balanceado. Pra cima do Fernando. Levantou o oinho da mal. O Fernando, terceiro andar. Paraguai aí. Sensacional do Fernando. Essa bola. Eu gosto de viver essa bola. Aquele pico paraguaio. Pra galera que é do início do futebol, que gosta. Essa é a bola mais difícil dia a dia de fazer e de defender. Aquela paralisa do cérebro. Do ministro da infecção. Ele tá agora aí. O Felipe. Nossa senhora. Sensacional. A vida. Levantou o Jornal novamente. Você. Tá no lado. E eu vou aqui e vou aqui e vou achando ao Neure. Você me falou que eu era o primeiro dia. A gente segura. O que é o Pico Paraguai? O Jornal ficou me olhando assim. Pô, isso aí foi o Pico Paraguai. Eu te peço desculpa, Jornal. Na verdade, o Pico Paraguai tem que ser no meio. No meio da reta da rede. Você ficou ali me chiquando. Eu falei, cara, eu vou dar uma satisfação até já. Tive que defender aquele vinho. Leva toda a pessoa de graça. 0,870. Eu deixei o mês passado de graça pelo outro lado. Eu vou com o Paca na cabela. Paca na cabela. Aquele que faz a sensacional merece. O Pico Paraguai é uma leitura. Será que vai devolver aquela leitura daquela hora no ombro? Nossa senhora. Devolveu. Pode falar, galera. Dá pra lá. Dá pra no dia. E Aristóteles já falava. O Pico Paraguai é um par de contato. Será que é lindo? Pegou o Velo. Ainda bem, com o Goiado. 9,13. O Guedes sacou balançado. Pra cima do Yuri. Pegou muito bem. Não é o Fernando? Nossa, que consertão. Com essa sensacional. Esqueceu de combinar. Com o Goiado. Levantou Goiado. Aqueceu a barra. Nossa senhora. Que defenda. Mais cá, mais cá, mais cá. Não conseguiu chegar ali o Fernando. O jogo tá... 3,13. Alguém me choro. O que? 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 É dia 28, tá? É um filme muito lindo. Olha o Leirão aí. Aí sim, galera. Aí sim. Tá vendo de cima? Os pessoal privilegiada. Vem dos garotos de primária. Sabe trabalhar. E sabe trabalhar. Porque é todo mundo. A gente tá fazendo companhia. Aqui a gente volta na nossa programação normal. Pegou o Yuri. Carvalho da Leirão. Desceram lá. Passou 0,87. O mais passando lá. Ele levantou o Goiado. Aquele que ir. Façou o nome. Abraço. Façou o Tancará. Esqueceu de combinar. Com o perguntador do lado. Levanta a terceira lá. Nossa senhora. Botou pra baixo com o Fernando ali agora. E o Jornalá. 14,10. Obrigado. O garoto do placar. Jansen. O que? O Jornalá. O Jornalá. O que? Para quem já se segue aí nas redes sociais, arroba futebol e show no milhão, sabe que os pontos que eu mais gosto, Paraguai, Brilhão, Grosso e Patagos. Esses são os pontos ali, eu gosto de pensar, gosto, mas esses que eu falei, olha só, correndo de meio fundo ali agora, vamos com segurança, voltou para baixo, e o Fernando João está 15 e 11, 15 e 11 e 26, estou vendo. A matemática que ligou aqui, ela jogou demais também, rapaz, estou aqui ligado em vocês. Quatro pontinhos de inferência, se separa da junta nesse momento, essa pão balançada, para cima do Felipe, levantou o Goiaba, levar o Felipe, pique para trás, pique, deprida sensacional, faca na cabeça, o Goiaba levantou o Goiaba, pique para trás novamente, a Maria agora, para 11 e 15, a arbitragem apenta lá, qualquer movimento dos garotos, pegados, como eu falei, a gente não pode tudo pelo gelado, pelo futebol, está tranquilo, está favorável, pegou o Yuri, nossa, recepção check levantada, check, até aqui, tudo check nesse loco, mas cometeu a infração ali, ao trocar na rede, virou 15 e 28, 28 dividido por quatro, 13 e 15, abel Goiaba para o serviço, sacou para cima do Yuri, o Fernando levantou o Yuri, desceu, não estava tanto check, não volta mais essa, 16, 13, hoje chega a lideração do Ligador, sensacional, sacou para cima do Goiaba, lembra do Ligador, goiaba, sensacional, conseguiu chutar, maravilha, esse é o cara que eu gosto, o Ligador vai vir o Goiaba novamente, o Ligador vai vir o Yuri, ele quer, ele quer, o Felipe também quer, a Sagrada do Ligador vai vir, nossa senhora, sensacional, esse é aquele momento em qualquer lugar do mundo, menos Itapeludo, estaria todos aqui no palco, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, estaria aqui no palco, obrigado, obrigado, eu sei que é dançatinho, mas essa é a valorização do estoque, a valorização dos garotos que estão aqui, sentindo lá de lado, terceiro, pegou o Yuri, levantou o Fernando, levantou o Yuri, terceiro, levantou para baixo, para baixo, Yuri é o lado da fala, e aí ele faz aquele pulinho de gelo, fiquei no ar, tudo bem, pulinho de gelo, ganhou o pulinho de gelo, 17, 14, estamos chegando na reta final, transpondindo de presença da frente, sacou o Yuri, para cima do Goiába, deu uma quebradinha, o Felipe passou de graça, ele passou muito de graça, levantou a mão para o Fernando, tocou a multimonada, tocou a multimonada, nessa hora, passou de graça, até não, está lá, cubrinho de gelo, cubrinho de gelo do garoto, é isso, é isso, é o que não gosta, não gosta dessa retenha, porra, aí em cima, com os privilegiados, olhando os garotos, se aplicaram, você também, meus carinhos, falando do feminista, vai, senhoras, cuidado, olha só, quebradinha, recebeu o gabinheiro, ativo, nossa senhora, e está com essa, agora sensacional, pegou o Goiába novamente, levantou o Goiába, terceiro lá, Paraguaia, sensacional, olha só, que chingada, Felipe pegou, Goiába levantou, vai ver o Felipe, e aí, 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 cara, aquela energia de vocês, vem comigo, só foi balançado, o Felipe e o Lava querem quebrar, esse homem quebrado é o meu primeiro, De 2015 e 2020, muda a responsabilidade agora, lá não pode mais errar, aqui não tem uma oportunidade de 5 erros. Vamo ver o que vai acontecer. 25 e de temporário, a gente perdeu mais calma, a gente perdi sensitivity manque. É bem que um pecado, é bem que leve, é bem que agora, tá tranquilo. O Felipe vai te seguir, sobre o Jardim na final do Felipe, mas não foi campeão. Vamos ver quem tá do lado da dupla, tá? Firme e forte, querendo, pode levar ele! Bola, tocou na rede ali agora! Pra quem, o que o cara tá falando agora, falando sobre a camisa sem a segunda pele. Eles entenderam lá, né? 16-20 o Felipe, porque tá quebrado, mas você for pra segundo o Fernando, levantou-se aí aquele que vai fechar o jogo! Faça palma do chão! Faça palma do chão, galera! A gente tá pegando com chave de ouro! Faça palma do chão! Faça palma do chão! Faça palma do chão! Faça palma do chão! Faça palma do coração do Felipe! E, bom, parabéns pela entrega de vocês! Que vocês tiverem guardo desde sem ação! Foi sensacional! É... Sobretudo, é... Alimentar o exato! Ceder a imagem de vocês! E a qualidade técnica de vocês! Pra receber a FNFC! Com a sensação de participar do evento como resposta da felicidade! E ser confiável! A fNFC! Um bom! A fNFC! A fNFC! A fNFC! A fNFC! A fNFC! A fNFC! O que é o Brasil? 100 milhões! A gente vai fazer isso, pessoal! Eu gosto muito! Obrigado, obrigado! Tá, tá, tá! Tá, tá! Tá, tá, tá! Obrigado, parabéns! Parabéns, tá? Galera, de uma segunda, muito obrigado por todos pela energia, pela entrada como eu tô falando bem cedo, falei pra galera o evento um evento leve se quer falar? Galera, com troféu! Primeiro, segundo e terceiro aqui no Vecro com a premiação Vamos lá! Complementado e quarto! Complementado Gente, muito obrigado a todos vocês Sensacional a entrega o evento leve o ambiente a proposta do evento, o evento solidário tem vocês aqui participando conosco isso aí é gratificante! Muito obrigado! Itaterina Muito obrigado! Muito obrigado a todos! Valeu, gente! Até a próxima! Valeu, Vascaíno! Eu sei que tá sozinho aí, valeu! Obrigado, gente! Estamos juntos! Estamos juntos! Vamos lá, galera! Primeiro, segundo, terceiro e quarto o Vemino se caminhando aqui pro MEC Obrigado, galera! Até a próxima! Muito obrigado! Espero que tenham gostado do evento! A gente vai se ver agora dia 7 de setembro no Meu Desafio e depois na grande final 28 de setembro Valeu! Fique ligado! Estamos juntos!